Olá, eu sou Felipe Scarabelli, hoje eu decidi aparecer aqui fazendo um novo formato de vídeo para contar para vocês como que é a minha rotina noturna atualmente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou já desse formato de vídeo, já me avisa aqui nos comentários. Bem, esse é um formato um pouco mais descontraído, então se por acaso tiver algum barulhinho, alguma outra informação, às vezes eu olhar para outro ângulo, porque a câmera está num formato diferente, eu peço que vocês considerem, e claro, estou super aberto a feedbacks, a sugestões, enfim, como sempre, fico à disposição. O primeiro passo dessa rotina é o sabonete. Eu tenho usado muito o sabonete da Natura, da linha Faces, que tem um excelente custo-benefício, eu gosto muito desse produto, e também tenho gostado bastante do Ginton Cleanser da Biang. São sabonetes gentis, que limpam muito bem, e eu só realmente uso outros produtos quando eu estou ali com alguma maquiagem, ou com protetor solar resistente à água, e aí nesse caso, cleansing oil ou lenço demaquilante antes, para poder ajudar na limpeza. Mas, de modo geral, é só o gel de limpeza e diretamente no banho. Logo após a limpeza, eu já vou direto para o tratamento. E nesses últimos meses, eu tenho incluído na minha rotina o retinol. Eu comecei pelo da Salve, que tem uma textura cremosa, super interessante. Eu gosto ainda mais porque o retinol costuma causar sensibilidade, e esse tipo de textura ajuda muito. Também gostei bastante, e tenho usado até um pouquinho, quase na metade, do retinol da Biang, que tem uma composição multifuncional, inclusive é uma das poucas marcas que incluíram outros ativos em alta concentração. Aqui tem até 5% de niacinamida, e eu super curti esse produto. Lembrando que se você pensa em incluir o retinol na sua rotina, é importante ter cautela. É um ativo que costuma causar muita sensibilidade, então o protetor solar é mais que obrigatório. Tem que usar certinho, todos os dias, quantidade generosa, e reaplicando sempre que possível. Aqui na minha rotina, eu também tive boa aceitação dos dois. Eles estão em alta concentração, o máximo que é permitido pela Anvisa, e eu senti sensibilidade com os dois. Por isso, logo após essa etapa do tratamento, é muito importante você caprichar na hidratação. E pra isso, eu tenho usado o preenchedor da Renew, o triplo ácido hialurônico, que tem alta concentração de ácido hialurônico. Apesar de ser um serum, ele tem uma textura um pouquinho mais pesadinha, mais grudentinha, e tem super funcionado, eu gosto bastante. Bem, como eu disse pra vocês, o retinol pode causar sensibilidade, e eu não consegui escapar. Após algumas semanas de uso, a minha pele começa a apresentar sinais de irritação, de ardência e desconforto. E nessas ocasiões, o hidratante da Avon, ele não dá conta. E aí, eu tenho incluído na minha rotina o creme reparador da Principia, que é um lançamento, eu fiz um vídeo já desse produto, e eu tenho simplesmente curtido muito. Ele tem ativos que ajudam nessa reparação da pele, tem alta concentração de panthenol, que é simplesmente incrível, e tem sido o meu aliado. Era realmente o que faltava, assim como eu disse no vídeo da Principia, um produto como esse. Principalmente pra utilizar com esses ácidos, com glicólico, mandélico, é simplesmente sensacional. E aí, na região dos olhos, eu tenho usado aqui um produtinho que eu tava curioso pra testar, que é o Mineral 89, específico pra essa região. Ele é um pouquinho mais pesadinho, quando você compara com o Mineral 89, que é utilizado no rosto. Tenho gostado, tenho a proposta hidratante, funciona muito bem, dá um vício legal, e tenho atendido muito bem essa região. Usei muito pouquinho, então, assim que eu tiver mais impressões desse produto, nós vamos ter resenhas, certamente. E pra finalizar, eu tô usando esse hidratante labial da Eudora, da linha Nini Skin, que é muito bom, bem pesadinho, bem denso. Ele é perfeito, é uma máscara noturna, é apropriado pra você usar à noite, então, você acorda com os lábios super macios, hidratados, então, no inverno também foi uma ótima pedida, porque combateu demais o ressecamento. O único detalhe é que ele é caro, mas o rendimento dele é excelente. E finalizamos por aqui, como é de lei aqui nesse canal, vídeos curtos, rápidos, minha rotina também tá super curtinha, até mesmo porque nós temos aqui ativos incríveis, retinol é um dos mais estudados no quesito anti-sinais, então você não precisa ficar ali colocando muitos produtos, é só realmente fazer uma boa limpeza, usar o seu creme de tratamento, e finalizar com uma boa hidratação. Eu confesso que eu tô gostando muito dessa proposta do retinol da Biang, por causa desses vários ativos em alta concentração, então, em um produto só, você já tem ali, basicamente, tudo que você precisa, então, é super positivo, preço interessante, tô testando mais a fundo pra poder trazer uma resenha super completa pra vocês, mas as minhas primeiras impressões aí de duas semanas têm sido bem positivas. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, isso foi um teste, manifestem a opinião de vocês aqui nos comentários, deem feedback, sugestões que, como sempre, é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.